Música Oh, showbito! Oh, showbito! A gente vai assinar o padrão. Cadê o padrão do... A gente vai assinar o padrão. Vai! Vai! Vou ouvir. Vai! Viu, não tá vendo? Vai, não tá vendo? Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Mulheres de cabeça. A gente não vai ficar em cara não, uma esposa de cara de baile Não vai ficar em cara, não vai ficar em cara Mas tem recorte que houve em toda a sua vida Mas é uma eurosa que eu fiquei na sua vida Começando bem, não é tão bem feliz Você é o trabalho só da minha vida, minha ameaçada Você não é mentira, você é letra A pude o dia e a sua empresa milhou Amém. 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 Amém.